Tá carregando a época aqui, louco. Quer jogar uma partidinha só pra gente ver qual é? É, vai abrindo, vai abrindo vocês aí, vai jogando. Deixa eu ir então. Vai, dá um ok, dá um ok. Vou dar, vou dar. Vamos ganhar, postura. Vamos ganhar nessa porra, hein. Qual é o teu punhado? Aceita aí, digo. Aceita aí, digo. Calma aí, agora não vai dar não, agora não vai dar não. Não, agora a nossa concentrada, hein. Ah não, cara, ah não, cara. Aí, estamos em busca da coroa. Puta que pariu, filha da puta. Brau, brau, brau. Simplesmente classificado. Também. Não tem jeito, porra. Ih, fui eliminado por quê, mano? Caraca, ô. Caralho. Eu ainda mandei um também. Vamos levar essa coroa pra casa? Vamos, agora é a nossa nessa porra. Caralho, que pica. Tô sentindo o cheiro aí de cracificado. Puta que pariu, você foi o líder? E eu fui o vice-líder? Puta que pariu, é simplesmente... A morte do meu pau. Aí, é pirocaide. Bora, não brinca não, hein. Brinca não, hein, postura. Qual foi? É pra levar a coroa, hein. Não, eu tô levando a coroa. Eu tô atrás nessa porra. Aí, tá vendo esses pauzinhos rosa do caralho? Puta que pariu, já foi dez, mané. Eu fui o décimo. Fala tu, meu chat. Essa coroa vai vir, vai ser agora. Esquece. Pescoço, meu pano, tô virgulado, mano. Como é que ele chega? Muito boa noite. Puta que pariu. Ô, Defante, Defante. Hã? Pô, mané, eu não vou mais fazer RP contigo segunda, não, mano. Meu chat já tá quase, pô, vindo na minha casa me facar, mané. Tá dando merda? Tá dando merda? Tá dando merda. Tá rendendo mais, não. A gente já não sabe como rip gerar, não. Tá no loop infinito agora, mano. Boa, mané. Fala pra tu. Loop infinito com o Jacareco. Ah, não! Ah, não! RP de segunda-feira agora tá seguindo só pra ser banido, mané. Ele foi meu primeiro bando, velho. Ó, na moral, eu fiquei muito burro, velho. E aí, o que que aconteceu, Olivia? O que que aconteceu? A Olivia tomou bando. A parada da gravidez. Ai, que eu zoei que eu brinquei que a Olivia tava grávida. Porra, deu uma merda, tá? Eu levei bando por causa disso. Entrou na confusão grávida, não foi embalutista? Aham, aham. Aí não pode falar que tá grávida aqui, tá caindo na porrada ao mesmo tempo, é isso? Não, porque pra fazer RP de gravidez, ou, tipo, o RP do Miltinho, por exemplo. Tem que gozar dentro. Pô, mas aí se você falar assim, porra, eu tava mentindo, fazia parte do meu RP, o caô, que eu tava grávida. Não, mas aí, então, mas tava na live que era uma trollagem, que a intenção era te trollar, só que, né? Pô, que isso, cara? Nem todo mundo sabia, entendeu? Ah, gente, na moral, tem umas regras que eu fico meio bolado, mano. Tô bonzão, mané, falar fora do jogo. É muito bom, né, mano? Que liberdade! Eu nunca troquei ideia. Aí, a galera acha que a gente troca ideia fora, a gente não troca, galera. É, mano, primeira vez que você tá trocando... Galera, ó, eu tenho que desabafo, tá? É a primeira vez que eu troco ideia com o Defonte fora da RP, mano. Mano, e você nunca vai conseguir trocar fora, entendeu? Porque eu já mandei mensagem pro Defonte setembro do ano passado, até hoje ele não me respondeu. Não, isso aí eu não vou reclamar do cara, não, que o cara me respondeu. Jogou a WL da cidade no meu espeito. Pô, tem nem o que falar, irmão. É, não, porque... O WhatsApp, ele não responde. Não, é porque o caso do Bebel... O caso do Bebel foi emergência, tá ligado? A galera... A galera... Pô, o Bebel precisa da WL, caralho. Cadê o convite? E tu me ajudou muito no Complexo, irmão. Pô, porra, Complexos, inclusive, mano, qualquer dia dá pra nós brotar lá, fazer as doideiras lá, né, mano? Pô, porque ela... Complexo, complexo, complexo. É, eles expamam mesmo, eles são boladão. Boa noite, amigos e amigas do Eurovisto. Porra! Esse aqui tá parecendo a escolinha do professor Raimundo. Aí, como é que eu pulo, passo o boneco pra assistir outro boneco? Eu tô achando que tu tá jogando. Essa rapaziadinha que tu tá jogando agora na RP tá excelente, hein, parabéns. Tá maneiro, não tá? Falta você, mano. Falta você, mano. Como é que tá o PC? Tá fodido ainda, né? Aquele dinheiro tá parado lá, tá? Tá parado lá, né? Aí, independente, eu só quero dizer uma coisa aqui muito importante. Fala aí. Se a liberdade do Postura não cantar, mané, eu vou falar uma coisa. Alô, DRKZ. Alô, DRKZ, eu vou mandar um bagulhinho pra você, mané. O que tu vai falar, Postura? Ó. Eu não sei nem o que é DRKZ, é a Demi? É o Bolt, é o Bolt. É o Bolt, é o Bolt. Não, 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 Postura não pode ficar fora da cidade, não. A Malu, quem é DRKZ é fora? Não, Postura não tem como, mano. Postura tem que conseguir... Mas, rapaz, eu vou ser sincero. Postura, depois que começou a andar com o Defante, pegou o espírito do Defante, tá fazendo merda atrás de merda. Postura não era assim mesmo não, mané. É, o Postura, é, então... Tá fazendo merda eu sábio. Eu não me aguento, mané. Eu vejo uma pessoa na minha frente e agora eu já quero atropelar, mané. Calma aí, vamos lá. Conseguiu me convidar? Calma aí, vou convidar agora, perdão. Eu tô baixando aqui, tá 21%. Pô, eu só não entro porque é matéria da parada e o GTA já pesa pra caralho. Seu sete tela no GTA é de boa, mas, pô, sete tela no Fallout 2, mano. Fallout 2 é foda, né? É escolagem. Aí é foda. É, pra nós colar no Juscelino no domingo, dia 3, mano. Dia 3? O quê? Bora, bora, Olivia. Aí, fala o nick de... Cara, gente, eu moro na região dos Labos, gente. Ó, mas eu moro em Minas. Eu moro em Minas e eu tô querendo ir. Ó, blá blá car, dá teu jeito, blá blá car. Se vira, se vira. Pô, o Diogo paga o Uber. Pô, o Diogo paga o Uber, tem que ir lá, não. Então eu vou. Cara, eu pago, mas assim, eu acho que o blá blá car é mais barato. De coração, se eu chamar um Uber, acho que vai dar cara um pra caralho. Não, Uber não, caramba, busão, mais barato que os dois. Então, mas aí eu pago. Eu pago pra tu vir. De coração. Tá, tá. Entendi. Quando? Que domingo? Domingo, é. Dia 3, vai ter o Igor Guimarães lá. Igor Guimarães e a tropa do RP. Caralho! É o seguinte, eu vou fazer a partir de amanhã. Vou abrir live beneficente. Quinha pra ir no Juscelino. Essa linda. Vai dar bom, vai dar bom. Vaquinha pra quê? Dia 3 é sexta. Pra ir no Juscelino. Perfeito, perfeito. Dia 3 é sexta, gente. Não, dia 3 é domingo. Se a galera me ajudar, mano, se a galera me ajudar, porra, eu vou na hora, mano. Eu saí de Minas e vou cair. Não, mas calma aí, passagem... Não, quanto é que dá uma passagem de Minas, de ônibus? Pô, mano, da minha cidade pra ir, mano... Aí, Lefante, manda aí. Eu vou pesquisar agora. Ah, verdade, verdade. Então eu tô vendo o desvio. Vai dar cento e pouco, vai dar cento e pouco. Mano, ó, da minha cidade pro Rio, da minha cidade pro Rio, porra, é meio foda, tá ligado? Se você for pra BH e do BH... Melhorou, melhorou. Mano, se eu for pra BH e de BH pro Rio, mano, deve dar uns 200 conto, mano. 200 conto que ainda? Ida e volta? Não, é... Só a ida. Eu tenho que dar uns 200 conto, 400 conto. 400 conto. Pra ter o teu corpinho lá, é 400 conto. 400 conto. Maravilha, pô. Maravilha, eu pago também. Pago o teu da Thay. Agora, se tiver mais alguém que precisa... É, mas se tiver mais alguém que precisa de passagem, aí me fode. Então, tio, paguei. Paguei o meu eixo. Paguei o meu eixo. Eu tô... Eu tô... O chat já tá assim. Paguei o meu também. Tô morando... Eu tô morando aqui em Santa Catarina. Mil reais, mano. Eu pago, eu pago de coração pra tu. O cara tá em Niterói. Coé, tô aqui em Santa Catarina. Eu tô em Guaraçaba do Norte, Ceará, mano. Mas quem vai me buscar na rodoviária? Não, tá ligado? Alguém de Guaraçaba do Norte... Pô, eu não sei, gente. Eu não sei andar no Rio sozinho. Coé, Thaylama. Tu chama um uberzão, pô. Que isso, tá grandinha, pô. Tem que andar. Se eu me perder, a culpa é de vocês. Dá pra nós se encontrar geral na rodoviária. O cara é o tu e o Liu, que a gente vai vir de Niterói. Desses lados aqui. Fechou, então. E a gente fica com o uber e vai pra lá, pra lá já. Ah, fechou, fechou, fechado. Vai desenrolar essa porra aí, então. Eu vou, eu vou, então. Postura, vai cair aqui em casa, Postura? Vou, vou pra tua casa. Não demorou. Então vou fazer melhor, vou. De carro, pô. Aí, melhor forma. Melhor forma. Vou ligar aqui no celular, aqui. O Pablo é pico, o Pablo é pico. Jacaré é do Rio também, ele deve morar pela jadondeza aí, mano. Então, se ele falar pra mim que dia 3 ele consegue ir, a gente vai reunir uma boa tropa da RP no Juscelino, mano. Isso aí vai ser histórico. Dia 3 eu não consigo não, mas eu vou ficar vendo, mané. Chora? Mano, agora é isso, mano. E aqui, calma aí, calma aí, Jacaré é na linha. Ó, se liga, meu irmão. A rapaziada da Revolução, que tá tudo de ban, tá no falgazinho hoje, tá ligado? Tá no falgaz. Tá todo mundo de ban? Isso aí, mano, é tudo pro caralho mesmo. Isso aí tem que se fuder mesmo. Tem que se fuder todo mundo, mas aí é tudo de banho. Tem que se fuder todo mundo, mas aí é tudo de banho, pô. Vou piar de falgaz, hein. Vou piar de falgaz agora. Vem cá, deixa eu te falar. Dia 3, dia 3, vem na tua agenda aí, meu irmão. Tu consegue brotar lá em Bangu? Rapaz, tem que ver aqui. Talvez sim, talvez não. Porque resenharzinha... A tropa toda vai, meu irmão, ó. Olivia, Olivia, Bebel Leitim, Jairo Babilônia, Lil Bataco, MC Postura e tudo. Fala pra ele que ele vai ser passado realmente. Moleque, e aí a gente vai ter que te passar, tá ligado? Na vida mesmo, pra bagulho eu ir pra vida, pro real life. Fala que o Malone vai também, o Malone. Vou pegar pra todo mundo de porrada, irmão. Se vir na parada, eu sou pra pô na cara, irmão. Bruno do P, olha o P. Tu na IPzinha aqui, pô. D.R. de casal, mané. Não é a minha esposa. Moleque, imagina a gente metendo ali a porrada do Jacaré. O Jacaré mandando série. Quem é isso, Maria? Quem é esse, caralho? Ô, Malone, ô, Malone. Chamou no Malone, caralho. Chamou no Malone, pô. Jamais reconheiria o Malone. Porra, esse negócio de Malone, porra, com a chora em segunda-feira, mané. A chora aqui, porra, tô sendo perseguido com a porrada. Tô de Fall Guys, hein. Moleque, tô de Fall Guys, hein. Nem, mano, vou ver mesmo, vou ver mesmo. Demorou, demorou. Vê aí. Eu tô esperando aqui, cadê? Eu vou desligar aqui, que tá uma bagunça do cara. Todo mundo falando no mesmo tempo aqui. A gente vai jogar um Fall Guys aqui. Pois, fala pra você, deixa eu ver aqui, mano. Cadê o tal chat aí, mano? Cadê o chat todo pro caralho hoje, mano? Cadê? Eu tô esperando o convite aqui. Cadê o caralho do chat aí, meu irmão? Deixa eu ver aqui, tu tá por conta do trabalho hoje, meu irmão? Tu tá no RPzinho, né? Tu tá no RPzinho, né? Tô na, tô no RPzinho, mano. Hoje tá fraco, tá fraco. Hoje só romance, tá ligado? Só novelinha, só novelinha. Dando semana novelinha. Segunda-feira que é o caos. Mas é isso, moleque, porra. Valeu, bicho. Que eu te dou um salve, né, meu irmão? Tamo junto. Tchau, tchau. Boa.